Olá, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Fala Nerd! No vídeo de hoje, vou trazer pra vocês os personagens que podem ser jogáveis em Genshin Impact. Se você quiser uma parte 2 desse vídeo, diga aí nos comentários personagens que podem ser jogáveis no futuro. Então, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Bora pro vídeo! A primeira personagem que eu vou apresentar pra vocês seria a nossa querida Yaimiko. Ela que é a sacerdotisa do grande santuário de Liu Wei. E eu devo dizer pra vocês que a comunidade amou muito essa personagem. Gostaram muito do visual dela, que ela tem todo um visual mais estiloso, um cabelo rosa e orelhas de raposa. E também gostaram muito de sua personalidade, tanto a sua inteligência, ela ser muito astuta e intrigante. Porque ela até mesmo nos ajudou na missão de Nazuma, na nossa jornada. Se não fosse ela, a gente não derrotaria a grandiosa Raiden Shogun. Ou melhor, Ei. Porque a Yaimiko nos auxiliou no combate final, nos incentivando e com isso derrotamos a grandiosa Ei. E a gente percebeu que até mesmo no final da missão de final de Nazuma, quando a gente já tinha terminado, a gente não descobriu muito sobre a Yaimiko. A Yaimiko ainda é um pouco discreta, assim, dizendo. Ela é muito obscura. E a única coisa que a gente sabe é que ela é uma Kitsune. Basicamente, ela consegue virar uma raposa. E a partir disso, a gente pode esperar muitas coisas sobre ela, de como ela pode ser. Nossa, eu fico muito intrigado. Basicamente, a gente já sabe qual é a visão da Yaimiko. Ela utiliza a visão de Electro. E é bem interessante mesmo, porque ela é muito próxima da Raiden Shogun. Então, com certeza, ela teria a visão de Electro. E a partir disso, a gente só pode imaginar suas habilidades. Então, eu vou dar algumas suposições sobre ela. Como ela é uma raposa, e também do elemento Electro, eu diria que tem que ter habilidades voltadas a isso. Ela se transformando na raposa, pode ser tanto na sua Ultimate, ou também invocando raposas na sua habilidade elemental. Como a própria Fischiel invoca o Oz. A gente sabe muito bem que os próprios personagens podem sim criar elementos que deixem no campo. O Oz, que é o corvo da Fischiel, demonstra muito bem disso. Então, eu acharia muito interessante se a Yaimiko tivesse um estilo de jogo parecido com esse. Que seria ela se transformar numa raposa, e ter habilidades que façam que ajude isso. Ajude a aumentar um poder. Eu espero que ela seja uma DPS. Porque ela tem esse tipo de aspecto de se impor com as pessoas, que se é bem mais pra frente. De ser um aspecto que ela consegue controlar muito bem o campo, de maneira geral. E é isso que eu vejo de Yaimiko. E eu tenho muitas esperanças que provavelmente ela vai ser muito poderosa mesmo. Vamos agora para o nosso querido Kamisato Ayato. Ele que é o irmão mais velho de Ayaka, e também o chefe do clã Kamisato. Basicamente, o Ayato é responsável pela parte burocrática do clã. Enquanto, Ayaka é a imagem do clã. Ela que é a face. O Ayato é uma pessoa extremamente ocupada, porque ele tem que lidar com essas tarefas burocráticas. Além de ser chefe do clã Kamisato, e também ser chefe da comissão. Ele também cuida de uma organização chamada Shumatsu Ban. Que é uma organização de ninjas, que é o que a Sayu está atualmente. E uma curiosidade aqui para vocês. A Sayu, ela costuma se esconder muito bem. E a maioria das pessoas não conseguem achar ela. Mas o Ayato consegue achar ela muito facilmente. Para você ver como o Ayato é muito incrível mesmo. Além de tudo isso que o Ayato faz, ele também é uma pessoa muito gentil. Ele é uma pessoa incrivelmente formidável, assim dizendo. Que até mesmo ele inspirou o Toma. Que o Toma ganhou uma visão por causa disso. Além disso, o Ayato também é muito leal. Ele inspira lealdade. Porque mesmo ele sendo muito travesso. E de vez em quando atrapalhando muito a comissão tripla. A própria Warden Shogun perdoa muito ele. Porque sabe como o Ayato é leal a Inazuma. Uma coisa muito interessante a se dizer. É que o próprio Arataki Ito já falou sobre o Ayato. Como ele é um guerreiro formidável. Porque o Ayato ele é muito brincalhão de maneira geral. Ele gosta muito de jogar cartas. E também gosta de lutas de besouros. Que ele faz muito com o próprio Arataki Ito. Então como ele seria? Eu penso no visual do Ayato como uma pessoa mais adulta. Como o visual tipo Zhongli, Diluc e por aí vai. Eu acho que ele teria uma visão ou de Hydro ou de Krio. E ele poderia utilizar tanto uma espada. Sendo ela uma espada normal ou espadão. E até mesmo uma lança. Porque temos a informação que o Ayato possui habilidades muito incríveis com espadas e também com lanças. Já pode ser um pequeno recado de como ele pode ser. Eu diria que ele é um personagem que ele poderia ser um sub-DPS ou um suporte. Porque ele tem essa aura gentil. Essa aura de brincalhão. Ele parece uma pessoa muito mais centrada. Eu esperaria que ele fosse um sub-DPS de Hydro. Porque a gente não tem muitos. A gente só tem a própria Mona e o Shingi-Kyu. E de vez em quando a Kokomi. O que você espera de Ayato? Diga aí nos comentários. O terceiro personagem dessa lista seria o Mensageiro Fatui Escaramute. E ele tem uma história muito misteriosa e também muito interessante. A gente conheceu mais sobre a história de Escaramute no final da missão de Inazuma. Que a própria Yaimiko explica mais sobre como foi formado Escaramute. Ele foi uma experiência para saber se realmente era possível criar uma marionete divina. Que conseguiria aguentar os poderes de uma deusa. Que é a própria Ei. E quando foi terminado a marionete Raiden Shogun. O Escaramute ficou meio sem função em geral. A Ei poderia destruí-lo. Mas ela não quis fazer isso. Por ver sentimentos na marionete que seria o Escaramute. Com isso ele foi liberado. E a Ei selou os poderes divinos dele. E tivemos uma longa história sobre Escaramute. Até ele chegar na organização Fatui. Os Fatuis conseguiram liberar todo o poder de Escaramute. Porque ele é uma criação divina. Então ele tem muito poder mesmo. E ele virou um Mensageiro Fatui. Porque ele é incrivelmente poderoso. Astuto. Inteligente. E um grandioso mentiroso. E também enganador. Ele é um incrível vilão. Ele é um personagem muito interessante mesmo. Pelo seu visual. Que é um visual mais oriental. Muito parecido com a própria Raiden Shogun. E também um ar de maldade. Que a gente vê muito nele. E eu acho ele um personagem muito interessante mesmo. E que é capaz de muitas coisas. Vamos agora pensar como Escaramute seria como personagem. Basicamente eu imagino que ele vai usar a visão de Electro. Para mim isso já está bem óbvio. Assim dizendo. Se ele for um personagem. E eu diria que ele pode ser tanto de Catalizador. Espada. E também de Lança. Pelo simples motivo que ele é o protótipo da Raiden Shogun. E a Raiden Shogun é extremamente habilidosa com lanças e espadas. Então eu acho que o próprio Escaramute também deve ser do mesmo estilo. E outra opção seria ele ser de Catalizador. Que até que faz muito sentido. Porque ele tem esse estilo de ser um mago de Electro. Que eu gostaria muito mesmo. E eu acho que o Escaramute seria um DPS pela personalidade dele em geral. Porque ele é uma pessoa muito egoísta e muito pra frente. E ele quer ter os próprios resultados. Vamos agora para um personagem que eu achei muito interessante mesmo. Que seria Baizu. Baizu ele é um dono de uma farmácia de Liu Wei. Ele que cuida das pessoas. Ele é basicamente um médico. Que dá tanto o diagnóstico como também os remédios. Ele é basicamente uma pessoa gentil. Que ajuda as pessoas que estão doentes. Mas isso não é o que mais me interessa nele. O que me interessa sobre Baizu. É que ele é um personagem que busca a vida eterna. Ele quer criar algo que faça com que ele viva eternamente e para sempre. Sem qualquer tipo de doença. Com isso o Baizu ele cuida de Kiki. Que é basicamente uma zumbi. Que ela consegue viver praticamente eternamente. Porque ela tem uma magia adepte nela. Além de Baizu cuidar bem de Kiki. Oferecendo tudo que ela precisa. Ele também quer saber qual é o mistério sobre a Kiki. Por que ela é imortal. Por que ela vive eternamente. E quer descobrir sobre isso. E a gente não sabe o que o Baizu é capaz de fazer para conseguir a vida eterna. Agora vamos pensar como o Baizu seria como personagem. A gente já sabe que a visão dele é de Dendro. Isso é muito incrível mesmo. Porque o Baizu foi o primeiro personagem introduzido para a gente que tem uma visão de Dendro. E a gente não tem nenhum personagem dessa visão. Então é bem difícil a gente saber como que vai ser a jogabilidade dele em geral. Mas eu diria que ele seria tanto o Support ou o Healer. Porque ele é um médico. Então ele teria esse papel de ajudar os membros da sua equipe a não serem derrotados de maneira geral. Finalmente vamos para o nosso grandioso cabaleiro de Boreias. Varca. Ele que é o grande mestre dos cabaleiros de Favonius. E com certeza um dos mais poderosos de Mondstadt. Para você ver como que o Varca é incrivelmente poderoso e incrivelmente forte. Ele é um personagem que é muito misterioso. E a gente sabe como que ele pode ser muito bom mesmo. Basicamente o Varca é o líder dos cabaleiros de Favonius. E ele foi para uma viagem levando as tropas de elite com ele. Isso foi meio ano antes do viajante chegar em Mondstadt. E o Varca ele abre caminhos para muitas coisas mesmo. Por ele ter levado a tropa de elite de Mondstadt. Pode ter vários personagens que a gente ainda não conhece. Esse personagem nos traz uma expectativa muito alta mesmo de Genshin Impact. Porque ele pode ser um personagem muito formidável. Para vocês terem ideia. O Varca é o cavaleiro de Boreias. Logo ele é o atual dono da Túmulo do Lobo. Sim. É uma espada muito forte e muito poderosa. A gente conhece muito bem ela. E até mesmo ele é dito pelo próprio Childe. Que é o mensageiro Fatui. Que ele é o titã dos cavaleiros de Favonius. E o próprio Childe quer enfrentar ele. Então vamos pensar como o Varca seria em jogo. Eu acho que ele utilizaria um espadão. Eu acho que isso está muito claro. Porque ele é o cavaleiro de Boreias. O atual dono da Túmulo do Lobo. Eu acho que ele teria uma visão ou de Krio ou de Anemo. Um desses dois. Se ele fosse um DPS de dano físico. Eu acho que ele teria a visão de Krio. Com isso ele teria um poder maior nesse sentido. Ou até mesmo uma visão de Electro. Que seria muito parecido com o próprio Razer. Ele seria um mais poderoso. Eu diria que ele seria um DPSzão. Com golpes bem poderosos. Talvez até mesmo invocando uma armadura. Quem sabe. Com habilidades que façam com que ele fique mais poderoso e mais forte. Eu acharia isso um bem legal mesmo. E aí a gente pode esperar uma gameplay bem mais pra frente. Bem ele no comando. Um DPS mais egoísta assim dizendo. Como muitas pessoas gostam de chamar. Mas provavelmente eu vou gostar muito desse personagem mesmo. E você? Qual personagem você está mais aguardando em Genshin Impact? Diga aí nos comentários. Então esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não se esqueça de deixar seu like. De se inscrever no canal. E também de ativar o sininho. Então é isso galera. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho